Quem tá muito pelejão que você abra cima aí Quem é de Petrolina Vamos cantar Sinto muito em te falar Ainda tô sentindo a tua fala Nada mais importa Ele capota Ah E qualquer vírus que você Me dá é mais Avisa Petrolina que o Kevin Johnny chegou Vamos, doutor, vamos, doutor Eu só queria dizer Você me dá plato Coração simples O tanto que eu choro Só falta chover Bebê Alex Gravações Bebê Bebê Eu te love Bebê Bebê Eu te love Te love Te love Eu não aguento mais sofrer Não aguento mais sofrer Nada mais importa Nada mais importa Sem vocês meu mundo não girar Ai que saudade do que a tua boca faz E qualquer vírus que você Me dá é mais Só vale quem tá tomando uma Levanta o copo Levanta a mão e canta Eu só queria ter Você me dá block Coração simples O tanto que eu choro Só falta chover Bebê 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 Eu te love Bebê Bebê Agora vai ficar bem bonito Todo mundo Somos vocês Bebê 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 Eu te love Bebê Eu te love Eu te love Eu te love Eu não aguento mais sofrer I'm everything you do Avisa meu Pernambuco, meu Petrolina Que o Kevin Jones chegou Aquele seu primeiro carro Só que o beijo nem encaixava Aquele seu segundo carro Mas ele era ruim Tentar, tentar Até cansar Só eu pra preencher o seu Que é de Petrolina aí Que é de Pernambuco, a galera de Juazeiro também Levanta a mão pra cima, vamos curtir meu povo Você só vai dar certo Você só vai dar certo Alex Gravações O som dos paredões Quando seu namorado voer Você só vai dar certo Você só vai dar certo Bem-vindos ao nosso show Obrigado pelo carinho Pela presença de cada um de vocês Kevin Jones Aquele seu primeiro carro Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo carro Carga, cadeguinho Carga, cadeguinho Carga, cadeguinho Carga, cadeguinho Carga, cadeguinho Cê vai rodar Tentar, tentar Até cansar Edna, um beijo Edna Só quer me amar pra encher o seu espaço Sabe o que eu acho Quando seu namorado voer Lindo demais, Petrolina Você só vai dar certo Com alguém amou meu Você só vai dar certo Com alguém amou meu Quando seu namorado voer Eu só descanso Eu só descanso Quando a gente casar O nome dele é Vavá Produções Vavá Produções Agora faz o seguinte Levanta a mão em cima E as duas irmãs do céu As duas irmãs do céu A galera do futebol também Joga a mocinha pra cima Tchá, 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 tchá O maior rocha do mundo De Petrolina E a 21 E tinha tudo pra dar certo Você me deixou apaixonado Pior que você nem fez nada Não quero ser Mas eu já sou Eu já sou seu namorado Sem você saber Já beijei até sua boca Tirei a sua roupa Mas peraí Deixa o que? E dói demais Do meu coração Eu namoro com você e você não Dói demais Saber que é só ilusão Não passa de uma vontade do meu coração Só vale esse teu, joga o dedinho em cima Joga o dedinho E você não Você não Você não E você não Diretamente de Salvador, Bahia É tudo sexo O nome dele é Tinha Tinha tudo pra Nós dois Que pena você nunca, nunca me deu oi Você me deixou Não quero ser Eu já sou seu namorado Sem você saber Já beijei até sua boca Tirei a sua roupa Mas peraí Deixa só galera Levanta o copo Não passa Não passa Pra cima E você não E você não E você não E você não Devagar mulher Devagar mulher Calma mulher E você não E você E você não Capitão não vive Petrolina Vamos Ei Não me julga não Coração Sentiu sua falta É que tudo que vai com saudade Um dia volta Por isso eu voltei Mesmo assim voltei É que seu beijo É golpe e bate Que eu não Vivo sem Poder ou dei Achei Ninguém Vez raiva 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 Eu rodei Vez raiva Mas faz mal dar Eu estou em pé, trolinha De novo, de novo, vai Fez raiva Mas faz mal dar Fez mal, mas faz Dois, dois, um Você é o meu erro antigo Quer ou não quer? Olha o bobo Doidinho pra ser Iludido de novo Muito boa noite, Petrolina Fica aqui, Petrolina Não vista essa roupa, por favor Meu coração pode pensar Que é despedida Vamos fingir que o sol ainda não chegou E fique Petrolina pro resto da vida Não diz o que eu Alex Gravações Porque é só de pensar Eu sozinho Eu sozinho nesse quarto Sem você só quero de nós Só vale se cantar bem alto Bem alto, bem alto Meu medo é te deixar ir Camar em outra boca E não volta mais Fica aqui Pelo amor de Deus não vai Se eu ver Se eu ver você dando pra outro O amor que era só meu Eu vou chorar demais Eu vou beber demais Eu vou penar demais Fica Não diz que acabou Porque é só de pensar Te amo, professor Te amo, professor Só com o cheiro de nós Fica aqui Pelo amor de Deus não vai Meu medo é te deixar ir Camar em outra boca E não volta mais Fica aqui Pelo amor de Deus não vai Se eu ver O amor que era só meu Eu vou chorar demais Eu vou beber demais Agora pra ficar bem bonito Levanta a mão direita aí, galera Todo mundo da festa Joga pra um lado e pro outro Bem bonito, bem E fica aqui Meu medo E não volta mais Pelo amor de Deus não vai Se eu ver você dando pra outro O amor que era só meu Eu vou beber demais Eu vou sofrer demais Fica Eu tenho raiva de você Porque cê beija Já vem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez Eu acho que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não Amor é vitalício Mas é sempre isso Bebê, bebê Juro que eu não vou Olha eu Tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não vou Olha eu Olha eu me acabando na cama Do nunca mais Essa é a rocha da Bahia Eu tenho raiva de você Na cama cê tem o poder Que tira minha paz Mas dessa vez Eu acho que é pra sempre Será? Você não vai entrar na minha mente Esse meu não Esse meu não Amor é vitalício Só vale se sair do chão Quem tá solteiro Canta, canta Juro que eu não vou Olha eu Vejando a boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa Do nunca mais Eu juro que eu não Olha eu Bora vir Se for fazer amor com ela Faz só o basiquinho Se tu quer ver um já passou por aí Bora, Romulo Se quer um conselho Vaza que ainda tá em tempo Enquanto não passar do B Vai conseguir Sair e ler Mas se quer tentar E ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome Na hora Esclode, esclode Se for fazer amor Faz o basiquinho Porque se der tarde Ela lembra de mim Puxando de cabelo Se for Se for fazer amor com ela Puxando de cabelo Ela lembra de mim Se quer um conselho Vaza que ainda tá em tempo Enquanto não passar do B Você tá aí, gato? Vai conseguir Sair e ler Mas se quer tentar Tenta mais Já vai Estar com um beijo pra vocês E ela ainda tá me esquecendo E isso E isso vai Já pensou? Já pensou se ela solta Ai, Kevinho Não para, amor Se for fazer amor com ela Porque se der tarde Ela lembra de mim Puxando de cabelo Se for fazer amor com ela Faz o basiquinho Porque se der tarde Ela lembra do Kevin Puxando de cabelo Ai, Kevinho Não para, amor Eu não 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 vou Eu não não vou Eu não não vou Eu não vou Eu não vou Certo, escuro Pra sofrer, tomando um Não amou para mim, não Você estava fingindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Essa príncia é pra mais que não Alex Gravações Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere e me risca de amor Não me alimenta Já sabe que já me conquistou Aí Tu foge Não me alimenta Já sabe que já me conquistou E quem gosta do Arrocha dá um gritão Aí Sucesso da maior banda de porra do Brasil Calcinha preta Canto Não amou para mim, não Você estava fingindo Diga logo que não me amou Não gostou de mim Quais as armas que encontrar Pra fazer Derramar Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Tu foge Já sabe que já me conquistou Me fere e me risca de amor Tu foge Não me alimenta Já sabe que já me conquistou Agora nós estamos sofrendo Arrocha o petróleo O nome do cara é Galegu das Encomendas O mais estourado do Brasil Já já vai ter o Arrocha na casa do Galeguinho Todo mundo convidar Recordações não param De atormentar minha cabeça com o que passou Fica na minha memória Como um filme que matou E me faz questionar Se tudo que nós vivemos juntos Amou Amou Você foi embora E deixou uma saudade correta Que maltrata e machuca o meu coração Ah, feliz Tô vendo você, mulher Você é cantora E quanto tempo mais Você vai demorar pra decidir Ou não O teu silêncio O desespero e eu já não aguento Essa é sua indecisão E quem tá tomando uma Levanta o copo Levanta a mão Vamos curtir petrolina Só pensando em você Só pensando em você É inútil Tentar Te esquecer Disfarça E deixei De te amar Só que a minha vida Só que a minha vida Não tem graça Sem você Você foi embora E deixou uma saudade Igual é Vá, vá, produção Angico Você vai demorar pra decidir Sobre a nossa relação É preciso Só a galera Só a galera Já chorei pra valer Só pensando em você Em você Em você Posso ter disfarça Só que a minha vida Só que a minha vida Não tem graça Sem você Já chorei pra valer Só pensando em você Só pensando em você Só pensando em você Só pensando em você Desfarça Que deixei De te amar Bora meu doutor Só que a minha vida Não tem graça Não tem graça Você tá Que horas vai voltar E o que vai fazer Não tô pegando No teu pé É que quando a gente Quer a gente vai Se liga aí ó Mas não desliga o celular Eu vou te rastrear Ei não é ciúme Eu confio em você Mas vou estar sempre Onde você estiver Vou estar de olho E mesmo estando ausente Eu vou estar presente Toda hora que você quiser Se me chamar eu vou E se for pra fazer amor Não desliga o celular Eu vou te rastrear Porque quem ama Eu vou cuidar Pedro ali Eu vou cuidar Você jamais vai duvidar Do meu sentimento Um amor assim Eu vou cuidar Eu vou cuidar De você Todo dia Toda hora E a todo momento Sou capaz De ler Até seus pensamentos Eu vou cuidar De você meu amor Ei não é ciúme Eu confio em você Mas vou estar ligado em tudo E mesmo estando ausente Eu vou estar presente Eu vou mandar alguém vigiar Se me chamar eu vou E se for pra fazer amor Eu largo tudo Tudo em boa luta Mas não desliga o celular Eu vou te rastrear Porque quem ama Cuida Eu vou cuidar De você Todo dia Toda hora Você jamais vai duvidar Do meu sentimento Um amor assim Eu vou cuidar De você Todo dia Toda hora E a todo momento Sou capaz de ler Lá, 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 lá Chama! O nome dela é Infelizes para sempre! O seu pra sempre durou pouco tempo Menos que a bateria do meu celular Achei que você tinha sentimentos Mas colocou ele em meu lugar E agora eu tô aqui E você tá em outra Eu virando o copo e ele tirando sua roupa Não tô querendo mal Mas espero que levem a pano de pior casal Tomara que esse amor não doleu a senhora Seja-me meu nome E na hora do beijo vocês dois batam um dente Sejam infelizes para sempre Não é desejando mal não viu Mas era pra você tá comigo E agora eu tô aqui E você tá em outra Eu virando o copo e ele tirando sua roupa Não tô querendo mal de jeito nenhum Mas espero que levem a fama de pior casal Tomara que esse amor Tomara que esse amor não dure uma semana E na hora do beijo Que sejam infelizes para sempre Muito obrigado Petrolina Eu não sou exemplo pra ninguém Sem esperar por que Sem esperar por que Como que eu vou ser Pobre esse cantado Já já vou cantar pra vocês, tá bom? Atenção Petrolina Levanta a mão Levanta o copo Eu falava tomara Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa obrigação parou Eu falava tom, 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 tom Era gostoso mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou É o Kevin Jones, o Vivi Petrolina Falando, falando de amor Eu não sou exemplo pra ninguém Como que eu vou ser Como que eu vou ser Pobre esse cantado Então não vem Vem, 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 vem Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava tomara e tu escutava amor Ele é gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa curricação parou Eu falava tom, 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 tom Era gostoso mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou É o Kevin, Johnny, Alves e Petrolina Parando, parando de amor Não para não, não para não Eu já chorei na batejada Eu já chorei na minha quebrada Cinco da manhã, dia amanhã cem Na pista ainda bem O litor de dré já foi tecer Tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô em Petrolina, mas só penso nela Sai do chão, pãozão Chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Quando tocou o Pablo, eu chorei Na água queijada, eu chorei Quando tocou o Kevin, Johnny, eu lembrei Chorei, chorei Bora tá, chorei Sucesso é sério, Quilande Darcísio do Acordeon Esse é o meu vado, São Francisco Cinco da manhã, dia amanhã O litor de dré já foi o terceiro Já tem alguém que tá pra lá de Bagdai Tô procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que a miserável não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas só penso nela Chorei, 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 chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei, chorei Da minha varela Tem gente que não quer amor Só gosta do calor E faz embaixo dos lençóis Chega, ainda tem lua Passa a noite toda lua E faz até o nascer do sol Olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois Mais bonito, Petrolina Mas eu gosto Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto A gente se pega Se se apega A gente usa a cama Sem amar Olha aí, ó Olha o que me aconteceu Olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu Porque nenhum dos dois É de prazer Mas eu gosto Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa a cama Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar Só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Não me ama, mas eu gosto assim A letra é assim, ó Você me deu um banho de ilusão Jogou água fria no meu coração E levou além das nuvens Só não me avisou que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear Te manda pra aquele lugar Pra você não me machucar Mas eu não posso Eu nem quero Me poder Então me usa Rasga a minha blusa Beija a minha nuca Pode morder Então me usa Rasga a minha blusa Faz o que você sabe Me dá prazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Eu sou a Petrolina Petrolina Eu sou a Petrolina Eu sou a Petrolina Jogou água fria no meu coração Me levou além das nuvens Só não me avisou que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear Te manda pra aquele lugar Pra você não me machucar Mas eu não posso Mas eu não posso Mas eu não posso Quem já aprendeu a música nova Canta aí Então me usa Beija a minha nuca Pode morder Então me usa Rasga a minha blusa Faz o que você sabe fazer Então me usa Rasga a minha blusa Beija a minha nuca Pode morder Pode morder Então me usa Rasga a minha blusa Faz o que você sabe fazer Já que é só isso que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Muito obrigado, muito obrigado Essa música tá disponível em todas as plataformas digitais Curtam e marquem que eu quero ver vocês, tá bom? Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei Palavra de amor Não sou sedutor Não sei fingir Nem poderia Mas o meu maior tesouro Eu te dei Só quero teu amor E mais nada Você precisa entender É que É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo Demais Eu só sei dizer Eu te amo Te amo Eu amo você demais Obrigado Eu amo você Obrigado Obrigado Palavras Palavras vale menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça às pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Daria tudo nessa vida Só pra ter você E o destino Seja o que Deus quiser Você precisa entender Nas vozes sozinho É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo Mude mais Eu só sei dizer Te amo Te amo Baby, eu te amo Baby, eu te amo Mude mais Eu só sei dizer Eu te amo Baby, eu te amo Como eu te amo Te amo Te amo demais Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Diz pra mim Diz pra eu ficar mudo Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero Você sério Tramas do sucesso Mundo particular Só pra ficar bonita Esse lado é cada um por si Você por mim Mais nada Eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do seu querinho Você vai de mão Pior Vem que eu te ensino Que gostou de gritar ui Acaba com essa via Não mexe na ferida Nosso pra sempre É pra sempre Nosso amor Acaba com essa via Não mexe na ferida Nosso pra sempre É pra sempre Nosso amor Essa música Essa música que eu compus Pra todos os casais Que como todo casal briga Depois faz as pazes Aí às vezes um ou outro Fica trazendo as coisas antigas Sabe? Aí fica de birra Aí não quer dar uma namorada Às vezes fica Não, não quero não Aí você vai cantar assim Acaba com essa via Não mexe na ferida Nosso pra sempre É pra sempre Nosso amor Não aceita despedida Não arrocha Não arrocha Vai! Acaba com essa via Não mexe na ferida Nosso pra sempre É pra sempre Nosso amor Não aceita despedida Não aceita despedida É, bebê Louco pra te amar Chegou pro jantar E a mesa Pra um Ver você chorar roupas no sofá Sem motivos algum Quando eu perguntei aonde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria, nem me ouvia só Como não, se é separação Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal, briga de casal Com as nossas todo mundo Sem pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você e mais Não tenho nada além de amor pra te dar Eita povo apaixonado Boris Cedês O cara das bandas 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.